Oi gente, hoje aqui no canal nós vamos fazer uma pintura na garrafa, sendo uma pintura interna e vamos usar massa corrida. É muito fácil e espero que vocês gostem. Essa arte de hoje foi em especial para a Arilma de Valença, Bahia e ela pediu, através de um grupo que eu tenho de artesanato, uma arte na garrafa e como já tinha feito um tempo aqui que eu não fazia, né? Então Arilma, esse trabalho de hoje é especial para você com seu pedido e sempre quando alguém me pedir eu vou fazer o vídeo, tá bom? E também você pode ir lá no meu Instagram, arroba da Cira Brandão, mostrar sua arte também pedir uma arte aqui que eu possa fazer para poder mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá para o passo a passo de hoje. Vamos começar usando uma garrafa de vidro, portanto que ela seja transparente, tá gente? Copo, colher, uma tinta para poder pigmentar, pode ser qualquer tinta e a massa corrida, que será o fator principal da arte de hoje, tá bom? Coloque uma quantidade no copo, baseado no tamanho da garrafa que você vai usar vem a vez da cor, essa parte eu particularmente adoro Acrescente um pouco de água, não gosto de deixar muito líquido, pois a cor não fica forte na garrafa mas fica a opção, tá? Esse é o ponto certo para mim e com uma espátula vou colocando de pouquinho dentro da garrafa o resto que fica eu coloco mais um pouco de água e jogo dentro da garrafa é como uma mágica, a tinta se espalha com facilidade desse jeito como vocês estão vendo Tenha um recipiente, deixe escorrer a garrafa nessa posição que vocês estão vendo por alguns minutos, depois tire e coloque ela para secar num lugar ventilado a secagem vai ser mais rápida se aparecer algumas falhas na garrafa, é só você repetir o processo e preencher e deixar ela uniforme Agora é só decorar à vontade Nessa eu vou usar barbante, uma cordinha verde e sisal Maravilhoso resultado! E você pode usar sua criatividade também Música 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 Música